O IFMA Campus Caxias iniciou suas atividades eleitivas referentes ao semestre de 2020.2 na última sexta-feira, dia 22. O início das atividades se deu através da ambientação para os alunos caloros, que foram aprovados na última seleção do SISU, alunos dos cursos de licenciatura em ciências biológicas e licenciatura em química. Além disso, cabe ressaltar que as aulas ainda do semestre 2020.2 continuarão de maneira remota. A execução das atividades continuarão a ser realizadas via plataforma Google Meet e através também da nossa plataforma de atividades assíncronas, o SWAP. Além disso, as turmas do ensino superior continuarão com as atividades na segunda-feira e na terça-feira, 25 e 26, se familiarizando com as ferramentas de atividades remotas disponíveis pela instituição. Obrigado. Obrigado.